Música Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pro vídeo de hoje eu vou estar mostrando a vocês as comprinhas que eu fiz pra Daniele E os presentinhos que ela ganhou do terceiro mês, terceiro e quarto mês, certo? Vamos começar aqui pelas comprinhas Eu comprei esse lenço umedecido aqui Da marca Personalidade Baby Eu já mostrei a vocês que a Daniele já usou a fralda dessa marca E eu comprei esse lenço umedecido aqui, as toalhinhas umedecidas Com 100 unidades e eu paguei R$12,99 Também comprei dois talcos Esse daqui da Kids Ele é uma delícia E ele foi R$6,00, R$5,99 Eu peguei duas unidades porque é 100 gramas cada um Já na vibe do sexto mês, chegando que a gente vai começar a introduzir alguns alimentos Eu peguei, tirei no Avon, que eu falei já pra vocês que eu sou revendedora Avon E pra aproveitar, quem quiser comprar comigo Eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo o link da minha lojinha digital Quem quiser adquirir algum produto do Avon comigo É só clicar aí no link e fazer suas compras Eu vou ficar muito feliz se vocês quiserem comprar comigo na minha lojinha Eu comprei esse kit pra Daniele E eu paguei R$10,00, tá? Nesse kit Comprei também esse prato Que a Daniele tá com quatro meses Só que eu já tô comprando as coisinhas dela pra guardar Então eu comprei esse pratinho aqui Tá bom, Damini? E também comprei esse copinho aqui Da Damini Eu paguei R$10,00 também no pratinho, tá? E no copinho também tava na promoção de R$10,00 Tá bom? Aqui foi as comprinhas que eu fiz pra Daniele Vou começar de presentinho que a Daniele ganhou Essa linda sandalinha Que a tia deu A Lini Olha que coisa mais gostosa Ela ganhou essa linda sandalinha da Lini E a tia de Daniele, tia Nara Deu esse lindo Mordedor pra Daniele Mordedor com chocalho A Daniele amou esse presentinho Não larga Em alguns vídeos aí você já vê Ela segurando esse mordedor e mordendo E a Daniele tá aqui, ó Mamãe Outra tia dela deu esse vestidinho Olha que fofura Ela ganhou esse vestidinho aqui E foi Dona Silvia que deu A daqui foi Jeane Jeane deu esse conjuntinho E um pacote de fralda da fofura baby E Tati Deu esse Deu esse Então é isso pessoal Esse foi os presentinhos Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueça de avaliar o vídeo Que é muito importante E até o próximo Tchau 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 Tchau